Ela sonhou com um desenho de uma raposa dormindo, e ela via a alma da raposa do desenho. Então esse sonho é muito profundo, tem que ver isso aí. Geralmente raposa representa pessoa espertalhona, por isso que Jesus falou, diga a fulano que a raposa velha, que era Herodes, então aquela raposa velha, Jesus chamou ela de raposa velha, porque a raposa velha é espertona, e sonhar com raposa é pessoa espertalhona, é aproveitador, agora sonhar com o desenho de uma raposa, e a alma da raposa eu não sei, pode ser que alguma pessoa perto de você seja uma raposa, ou seja, um espertalhão, e você está vendo a alma dessa pessoa, e o sonho esteja mostrando através de um código, ok?